E lembra-se da chegada dessa senhora que viria a ser sua mãe? Lembro, eu estava a comer, devorei o prato de arroz. Mas porque passava mal? Muita fome, descalça, nós vivíamos em lugares inacreditáveis, tocas, tendas, tudo, éramos feirantes, os meus pés eram só feridas, nunca tinha calçado uns sapatos, a minha cabeça era só feridas, tiveram que me rapar, a cabeça para me tratar. Foi tudo muito difícil, eu lembro-me tudo isso, ainda hoje tenho cicatrizes nos joelhos. E quando ela me disse, olha, como este arroz, vou chamar aquela que vai ser a tua mãe, eu que devorei aquilo, passado um pouco a porta abriu-se entre uma mulher alta, morena, e eu disse-lhe, mãe, por onde é que andavas, que há tanto tempo te procuro? Nunca tinha visto. Então, eu vou-lhe dizer, oh Fernanda, eu quando li isso, eu converso que me arrepiei toda. Como é que esta criança de 4 anos, entra a uma mulher que ela nunca viu e ela diz, mãe, onde é que estiveste? E mais, eu nunca chamei mãe à minha mãe biológica. Chamei sempre mãe à minha mãe adotiva. E nunca à mãe biológica, eu fui sempre a Maria. Que curioso. Nunca mãe. É verdade. Então esta mulher chegou ali, não sabendo que esta criança, ou seja, esta criança aparece ali porque naquele dia foi abandonada. E esta mulher foi ter consigo para a acolher? Ela foi-me buscar, foi muito complicado porque ela foi tudo assim uma grande surpresa. Ela leva-me para casa e o meu pai, que era funcionário do Casino da Figueira da Foz, quando chega à casa, depara-se com uma mulher e com uma menina. Mas eles não tinham um filho? Não, não. E então foi muito difícil, o meu pai não me aceitava. Mas ela aí, ou seja, nesse momento ela decidiu que ia adotá-la, que ia ficar contigo? Completamente. Mas o seu pai não queria? Não, não, não. Mas porquê? Porque ele tinha lá em casa uma afilhada que estava a criar, que adorava a afilhada. E eu vi um bocadinho ali... Tirar estas atenções? Tirar aquelas atenções. E a minha mãe, logo ao início, agarrou-se a mim de unhas e dentes e ela fica comigo e vai ser a minha filha. E pronto, se aceita, aceita. Eu lembro-me que o meu pai passou a dormir num quarto ao lado e eu fiquei a dormir com a minha mãe, porque ele não me aceitava. Mas durou pouco tempo. Porque acha que é muito bonito isto? Porque esta mulher que também acaba de conhecer, nasce uma paixão por si, que é uma coisa... Mas lá está a paixão entre uma mãe e uma filha, não é? Foi, foi, foi. E ela lutou muito com o meu pai, porque foi de veras difícil. Eu lembro-me de toda a situação e foi muito... Até o meu pai me aceitar, foi complicado, demorou muito tempo. O que é que é muito tempo? Anos? Eu já andava na escola primária quando ele me aceitou, assim, digamos, verdadeiramente. E quando é que isso aconteceu? Eu entrei para a escola primária com seis anos, eu tinha quatro anos e meio. Mas lembra-se de ver no rosto dele ou no comportamento dele a diferença de quem aceita? Lembro. Lembro porque eu chamava-lhe sempre... Assim que o vi, eu adorei logo aquele homem. Um homem lindo de morrer. Adorei-o logo. E eu olhava para ele e chamava-lhe paizinho. Oh, paizinho. E ele tratava-me mal. Vai-te embora, não sou teu pai. E houve um momento em que ele chegou do casino e eu... Oh, paizinho. E ele tirou do bolso um pastel de nata. Porque ele era empregado de mesa. E eu, naquele momento, ele já não me tratou mal. Ele deu-me o pastel de nata. E a partir daí, todos os dias começou a ser assim. Ele trazia sempre uma surpresa no bolso para mim. Mesmo de pai? É. Mas também a Fernanda não desistiu. Não, nunca. Um ano e meio a ir lá e a ser rejeitada. Nunca. Andava sempre, sempre atrás dele. Eu fazia-lhe as maiores surpresas do mundo. Eu adorei aquele homem. Para mim... Era o meu pai. Os filhos passaram mesmo a ser os seus pais. Nunca mais teve contato com a sua família biológica? Tive mais tarde. Já há muitos anos mais tarde. Portanto, aos oito apresentaram-lhe a sua mãe. Aos oito, a minha mãe adotiva apresentou-me a minha mãe. Mas depois terminou. Se não estou em erro, aos 19 anos, o meu irmão foi-me procurar. E então aí houve uma aposição. Ah, ou seja, tinha um irmão. Quando foi abandonada, já tinha um irmão. Já tinha um irmão. Sim, sim. Ela tinha 15 anos, já tinha dois filhos.